Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Philosopher Gamer tentando gravar esse vídeo pela segunda vez, que eu havia esquecido uma coisa aqui. Mas enfim, o que esse vídeo é? A gente vai instalar o Recalbox, a gente vai personalizar a nossa instalação, não usando imagens já pré-configuradas. A gente vai fazer a nossa própria imagem usando os nossos próprios recursos, inclusive as nossas ROMs. Portanto, eu não vou colocar nenhuma skin mirabolante, nenhum tema, apesar que eu tenho tema aqui, mas eu não vou fazer isso, porque o meu objetivo é bem direto aqui, tá? Então a gente vai usar, normalmente, esse recurso que é permitido a gente usar, ok? Primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar o instalador do Recalbox, que ele tá aqui, ó. Eu vou deixar o endereço aqui, você clica no endereço, ele vai aparecer essa tela bonitona aqui. Você clica aqui, ó, em Download Recalbox, tá? Quando você clicar aqui, ele vai pra português. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Aqui ele vai pra português, ok? Agora você vai escolher seu dispositivo. Quais dispositivos temos aqui? Temos PC, temos o Droid, que é uma outra placa. Temos portáteis. Esses portáteis aqui são aquelas Raspberry 0 e 1, que eles colocam naqueles cases de Game Boy, o caralho. E aqui as Raspberry Pi, né? Tá vendo, ó? Ok? A nossa é a 3, tá? Que eu vou usar aqui, mas você pode escolher a 4, a 2, a 1, dependendo da que você tenha. Não é opcional, isso depende da placa que você tem. Se você tentar instalar isso numa outra placa, simplesmente não vai funcionar, você vai jogar seu tempo fora. Clicou ali? E agora a gente clica aqui em Windows. E o nosso instalador já tá baixando, tá? Eu já tinha baixado ele uma vez, por isso que ele tá aparecendo esse 1 aí do lado. Mas enfim, eu vou baixar de novo, né? Porque eu quero. Simplesmente é só. Agora, aqui, ou você pode vir aqui na pasta onde você baixou, ou clicar aqui também, ó. Mostrar na pasta, ou simplesmente clicar aqui, ó. Abrir arquivo. Ou open file. Tá no meu caso aqui em inglês. É que o meu computador tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas é aí, ó. Clica em... Ele tá perguntando se você quer permitir esse aplicativo fazer mudanças no seu dispositivo. Você clica em sim, tá? Esse aplicativo não tem vírus nenhum. É da própria... Recallbox, tá? Da empresa que faz o sistema operacional. E agora você clica em instalar. Você vê, ó. Ele não instala merda nenhuma de bichice, entendeu? Ele só instala o essencial. Agora a gente vai clicar. Run Raspberry Pi Imager. Clica em finish. Deixa marcado lá. Ele vai abrir o aplicativo pra nós. Amor! Aqui. Aqui embaixo, ó. Desculpa aqui. Tá vendo? Pronto. Aqui, olha só que interessante. Aqui ele tá perguntando pra eu escolher meu sistema operacional. Não tem em português, tá? Por isso eu vou traduzir pra você. Então você clica aqui, ó. Choose OS. Ou escolher OS. Pronto. Clicamos em cima, tá? Nesse caso aqui, tá vendo que tem várias opções aqui? Você lembra que a sua é a Raspberry, né? Beleza? A sua é a Raspberry. Então você clica aqui, ó. Raspberry Pi OS. Others. Então clica aqui, ó. Boom. Beleza. Opa. Ui. Quase, hein? Peraí, 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 peraí. Cadê meu? É ali mesmo, hein? Deixa eu ver. Aqui. Ué. Ah, desculpa. É esse aqui embaixo, hein? É ele? Ué. Eles mudaram a coisa aqui. Acho que mudaram, hein, senhores. Ah, aqui, pô. Ô, pelo amor de Deus, senhores. Ó, se fosse uma cor, me mordia. Você tem que vir aqui, ó. Tá vendo onde tá esse controlinho? Ó. Primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção. Na quinta opção, ó. Emulator and Game OS. Clica aqui. Agora sim. Aqui é o seguinte. Eu não gosto do RetroPie, tá? Se você quiser escolher, tá aí. Mas eu gosto do Recalbox, tá? Eu prefiro o Recalbox. Tá? É mesmo porque o Recalbox é muito mais fácil. Vocês vão ver mais pra frente. Então você clica aqui em Recalbox. Aí. Espero ele carregar, né? Agora a gente tá na versão 7.1.1, tá? Qual que é a nossa Raspberry? É a API 13, que é essa aqui. Tá vendo? Clicou nele. Selecionou. Tá vendo, ó. Operating System. Recalbox 7.1.1 Reloaded PI 3. Beleza, né? Agora aqui ele tá perguntando Storage. O lugar que você vai instalar. É o seu cartão, certo? Então você clica aqui em Choose Storage. Pronto. Ele abriu. Tá vendo, ó. Tá vendo que eu tenho dois dispositivos aqui? Esse daqui é o meu Drive de Backup, tá? Esse aqui do Adult. Tem 3 GB. Tem 3 TB, essa porra. É esse aqui embaixo, ó. 63.9. Clica nele. E agora você clica em... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa ele carregar. Amo, meu querido. Amo, meu querido. É, de vez em quando minha máquina dá umas paradas assim. Acho que tá precisando formatar. Faz tempo que eu não dou uma limpeza nela. Beleza. Clica aí, Write. Agora aqui ele tá falando assim, ó. Todos os dados existentes no dispositivo, no USB, vão ser deletados. Você tem certeza que quer continuar? Sim. Yes. Pronto. Agora, aqui é o seguinte. Aqui ele vai fazer todo... Ele vai baixar o software, tá? E vai fazer a instalação nele no seu cartão. Então, o que que acontece? Agora, eu vou parar a nossa... A nossa... O nosso vídeo. Não, não paro ou não? Não, não vou parar. Opa. Deu erro, hein? Por que que deu erro? Deixa eu ver. Por que que deu erro? Calma aí, calma aí. Vamos ver agora se vai. Vamos ver. Vamos ver agora se vai. É porque eu acho que ele tá com partição. Não era pra tá com partição nele. Mas, deixa eu ver. Ah, agora foi. Pronto, senhores. Agora vamos. Enquanto isso, a gente deixa aqui gravando e eu já volto. Bom, senhores. Como aqui já terminou, agora ele pediu... Ele vai pedir... É que eu cliquei antes, né? Ele vai pedir pra vocês removerem o SD do computador. Vocês podem clicar em OK ou fechar e remover o SD do seu computador e colocar novo videogame na Raspberry, tá? Não se esqueçam. Vocês têm que colocar na Raspberry e eu vou mostrar o porquê que vocês vão ter que fazer isso. Bom, senhores. O que acontece é a primeira vez que você liga. Vocês têm que ter paciência, tá? Por quê? Porque isso aqui vai demorar pra ele ligar mais ou menos uns 2, 3 minutos. Vai cair numa tela preta. Deixa na tela preta, tá? Ele vai sair daí e vai mostrar a carinha do Recalbox pra vocês e tudo mais. E vocês vão curtir. Eu só não gravei esse momento porque eu sei já que vai demorar bastante. Bom, aqui é o seguinte, senhores. O que acontece? Como eu tô sem controle e só tô com um controle Bluetooth aqui, então eu preciso configurar esse controle. Então o que eu fiz? Eu peguei um controle ou um teclado USB que eu tenho aqui, tá vendo? Isso aqui é um teclado USB, beleza? Então o que acontece? Eu preciso entrar no sistema. Como é que eu faço agora pra entrar no sistema? É só apertar o Enter. O Enter você aperta, entra no sistema, você vem aqui, ó. Controller Settings, tá? O meu tá em inglês, tá? Mas você pode configurar em português, eu já vou ensinar a vocês. Vem aqui em Controlling Settings. Oh, shit. Controller Settings. Acho que é o espaço que entra, deixa eu ver. Espaço não. Control. Out. Ah, é o A. Bom. Faz sentido. O que que vai acontecer agora? Agora eu vou parear o meu controle, tá? Pra parear o seu controle, pode ser diferente do meu, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou parear. O meu é o 8-bit do, tá? Ele tem um... Uma pecinha. Você tem que apertar Start, ele começa a procurar e tem uma pecinha. Botãozinho que você segura até ele começar a piscar sozinho. Pronto. Achou. O que que a gente faz? Aperto A em cima. Deixa ele parear, terminar de parear. E temos o nosso controle pareado, como você pode ver ali em cima. Né? Então, beleza. Vambora. Ok? Agora eu tô mexendo no controle, tá? Eu vou até tirar o teclado depois. Não agora. Pode ser que eu precise dele. Aqui, deixa eu testar pra ver se minha... Calma, bitch. Deixa eu ver se minha network tá ligada, tá? O meu cabo, ele tá conectado no... No console, tá? Então eu tô por cabo aqui. Beleza. Deixa assim que depois eu... O que que acontece? Agora, deixa eu mudar pra você... Vou mostrar pra vocês como é que muda o idioma. É aqui, ó. Tá vendo? Language. Ó. Português, tá? Deixa eu ver se tem português BR. Ou se é português que tá aqui. Não. Só tem português mesmo. Aí você coloca em português. O meu teclado não é US. Mas eu acho que o nosso não tem, não tem. Então você clica em Close. Agora ele tá falando. O sistema vai reiniciar. Você clica no B e ele reinicia o sistema. Normalmente. Então, atébo a hora. Muito bem. Muito bem. Mas cm2 pode vir. Mㅋㅋ, que você tem! Dez�inha, dúa. Vamos lá. Umациestre. Vamos. Bom, aqui vocês perceberam que ele já foi mudado para português, tá? Mas aqui, ó, não tem nenhum jogo. Deixa eu mostrar para vocês. Oh, shit. Espera aí. Deixa eu sincronizar meu controle de novo. Pronto. Controle sincronizado. Vou mostrar para vocês que não tem nenhum jogo aqui. Eu vou entrar aqui no Atari. Tá vendo? Ah, tem esses jogos que vem junto com ele, tá? Mas são só três e... Aqui, por exemplo, onde costuma ter bastante, Game Boy. Tá vendo? Esses jogos são todos... Grátis, né? Para esses consoles. São todos homebrews. Então eles não têm licença. Você pode colocar onde você quiser, tá? Beleza. Agora, a gente vai voltar lá para o nosso PC. E aí, senhores? Voltamos aqui com o nosso tutorial. Agora a gente vai fazer umas coisinhas aqui meio engraçadinhas. Agora a gente precisa ir atrás das ROMs. Por que atrás das ROMs? Porque a gente precisa colocar essas ROMs no nosso cartão. Só que o nosso cartão não está acessível no PC. Essa versão aqui não me permite. Então, o que acontece? O que eu recomendo? Você vem aqui. Clica... Eu vou deixar esse site aqui. Tá? Eu vou deixar justamente toda essa linha aqui. Tá? Porque aqui estão todas as ROMs e os packs desse site que você precisa. Aqui tem packs do Mega Drive. Tá vendo? Aqui tem pack para o Open Board. Ó, Fight Cade. A própria pack. As packs do Fight Cade. Os sets do Emu Pardice. Tá vendo? Eles estão aqui. Olha isso aqui. Isso daqui são vários sets completos. Do mesmo... De vários consoles. Para Raspberry. Né? E aqui, ó. Temos o... O Arcade Pack para o Atom's Wave. Também para Raspberry, ok? Aqui também você encontra algumas... Vou até dar uma navegada nesse site aqui. Que eu gosto de dar uma força para essa galera. Cadê você? Cadê você? Cadê você? É aqui, ó. Tá vendo? Tem imagens pré-feitas para... Para as Raspberry, né? Aqui você encontra vários modelos desenvolvedores. Tá vendo? Ahn... Opa! Tá vendo? Ahn... Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Você clicou aqui e aparece essa tela aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem algumas coisinhas. Tem o tempo que tem essas imagens, né? Se você clicar aqui, ó. Arquivo 2020. Olha o que vai acontecer, ó. Aqui a gente vai abrir mais. Tá vendo? Ó. Viu? Aqui tem mais. Você vai abrindo e as imagens vão aparecendo. Recomendo, ó. No máximo 2019. Porque aí você pode atualizar a versão do iOS, do iOS e tudo mais. Tá bom? Enfim. Já navegamos nesse site aqui o suficiente. Ah, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai baixar esse cara aqui, ó. Screen. Ou aqui. Isso aqui é pra você fazer a sua conta, tá? Já vou explicar. A gente vai baixar aqui, ó. Screen Scrapper. Tá vendo? A gente vai vir até aqui embaixo, ó. Ou você pode clicar em download aqui, que é melhor. Cadê? Aqui, ó. Download. Ele vai te levar até aqui embaixo. Você clica aqui e ele baixa pra você, tá? Beleza. Eu vou deixar este link aqui, tá? Pra fazer sua conta, é muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Você vai baixar este arquivo aqui. Ele vai vir compactado, né? Vai vir nessa pasta aqui, ó. Você simplesmente vem aqui e abre o Scrapper UI EXE. Aqui, obviamente, que eu já baixei toda a dependência que eu precisava, tá? Isso não vai abrir pra vocês. Vai abrir nessa tela aqui. Quer ver, ó. Cadê? 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 Nessa tela aqui, ó. Wizard. Tá? Eu não vou fazer isso, porque senão eu perco todo o meu banco de dados, tá bom? Então, aqui, na verdade, eu tenho que fazer isso, ó. Vou clicar aqui em Wizard. Ó. Tá vendo? Ele vai... Eu tô ferrado, né? Foda-se. Foda-se. Vambora. Pronto. Ah, isso aqui é minha conta, tá? Minha conta eu já criei. Vou validar. Beleza. Aqui, eu clico em Next. Aqui, ele vai perguntar qual sistema que eu tô usando. Eu vou colocar Recalbox. Clique em Next de novo. Aqui, ele pergunta onde está a minha pasta de ROMs, tá? Clica aqui, que é bom, tá? Agora, você clica aqui nessa pastinha. Ó. Ele tá clicando. Ele clicou aqui. Vamos lá. Opa. Aqui. Desculpa. Aqui. Aqui que tá a minha pasta de ROMs, tá? Recalbox. ROM. Ok? Tá ok? Ele já achou todos os sistemas que estão embarcados nela, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Next, tá? Agora, aqui, você não mexe nada. Deixa só... Tá certo isso aqui. Tá? Você clica... Ah, deixa eu ver. Não dá pra colocar vídeo. Não sei por quê. Você clica em Next novamente e ele abre esta página aqui, tá? Pra criar aqui, ó. Você já não mexe mais nada, tá? Aqui não dá pra você mudar. Tá vendo? Beleza. Agora, aqui, ó. Você clica aqui em Screen Scraper Account e clica aqui, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Ele vai te redirecionar pro site francês, tá? Ele tá assim, você pode selecionar o idioma aqui, tá vendo, ó. É só você selecionar aqui o idioma. Ele passa pra português, né, naquelas. Você simplesmente clica em Registro e cria a sua conta. Aqui, a minha conta já tá criada, tá? Beleza. Até aí, não tem segredo. Ótimo. Vamos voltar lá pro nosso Screen Scraper. Agora, o que que acontece? Eu posso... Eu vou validar todos os sistemas meus de uma vez só. Então, o que que eu tenho que fazer? Clicar aqui, ó. Ele vai dar mais ou menos umas 14 mil... É... Imagens. Mas eu vou fazer... Eu precisava fazer de um em um. Mas, enfim, você pode fazer aqui. O que é que eu vou fazer? Vai, vamos fazer logo tudo de uma vez, ó. Scraping em todos os sistemas pode demorar um longo tempo. Continuar? Então, se cair a internet, você tá fudido. Eu vou cancelar. Eu vou cancelar, porque quem tem, tem medo, né? Então, vamos lá. Mas você tem que ter isso aqui de cabeça. Vamos pegar o primeiro sistema que eu tenho aqui. É esse aqui, ó. Atari 2600. Você clicou nele, ó. Clicou com o botão normal. Clicou nele? Clica aqui, ó. No Start. Olha o que ele vai fazer. Aqui ele tá validando a sua engine. Aqui são os números de requisições que você pode fazer diariamente. E aqui são as requisições que ele tá fazendo, ó. Tá vendo? Ele já está baixando todas as nossas... Ah... Fotos, né? Do nosso... Do nosso Atari. Aqui são 640 fotos. Então, ele vai demorar um pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer? Com isso aqui que vocês estão vendo, eu vou terminar a minha parte, porque eu tenho que terminar ela. E eu já volto, ó. Então, senhores, continuando aqui com o nosso tutorial. Agora, a gente vai entrar na rede do nosso Retro Box. Como fazer isso? Primeira coisa que você tem que entender é que ele é um dispositivo de rede, tá? Ele... Ele se integra à tua rede. Então, o que acontece? Eu uso um cabo de rede, tá? Eu prefiro o cabo de rede. Dá pra fazer pro Wi-Fi? Dá. Só que se o seu Wi-Fi tiver internet junto, ele vai desconectar ou um ou outro. Então, eu recomendo o cabo de rede. Você coloca o cabo de rede e conecta no seu PC. Clica aqui no Windows Explorer ou no Explorer ou no File Explorer, né? Beleza. Você pode vir até aqui a rede, ó. Tá vendo aqui? Só clicar aqui, ó. Boom. Ó ele aqui, ó. Nosso Retro... Retro Box, tá? Ficou com viadagem? Não conectou? Não apareceu aqui? Tenta isso aqui, ó. Barra, barra. Tudo maiúsculo, tá? Recall Box. Aperto Enter. Calma aí. Beleza. No meu caso, ele conectou direto. Se caso ele pedir usuário e senha, você coloca o usuário root, R, O, O, T de tatu, root de raiz. E a senha é Recall Box root, tá? Tudo junto e minúsculo. Beleza. Tá vendo essa pasta aqui, share? Vamos entrar nela? Aí. Beleza. Você tem tudo aqui. Por enquanto, a gente só vai usar essas duas pastas aqui, ó. Primeira coisa é essa daqui, certo? Então você entrou nela. Você vem aqui, ó. Recall Box. Tá vendo que eu tenho duas pastas aqui, ó. Bios. Você tem que pegar essas Bios, tá? Depois. Clica aqui. Ctrl A. Seleciona tudo. Ou você clica, arrasta. Ou você fala assim, ó. Ctrl C. C. E clica aqui nessa pasta. Ctrl V. Ou Ctrl V. Você quer mais viadado? Beleza. Temos 230 MB para transferir numa rede. Por que eu prefiro o cabo? Olha a velocidade que eu consigo no cabo, tá? Isso no cabo vai muito além, tá? Isso no cabo chega a... Eu já cheguei a pegar 24 MB aqui. Isso porque eu acho a minha rede um pouco lenta, tá? Porque como o meu roteador está lá embaixo, então ele fica oscilando dessa forma aí, ó. Tá vendo? Ah, beleza. O destino tem 387 arquivos com o mesmo nome. Sim, você substitui todos. E por que isso? Porque, ó, tá vendo? Porque muitos desses arquivos são pastas que ele informa. Se você falar que ele não vai substituir, ele nem vai olhar dentro da pasta. Ele simplesmente não substitui. E você se freude, entendeu? Ó, agora tá vendo essas osciladas que ele dá? Então, a gente vai fazer o mesmo com as ROMs, tá? Mas se você se lembra o que a gente fez, usou aquele programinha pra pegar imagens e tudo mais. Então, pois é. A pasta tá um pouco maior. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pronto. Já copiou, certo? Você vem aqui, volta uma casa, clica aqui em ROMs, deixa assim, tá? Volta uma casa aqui, ROMs. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha o tamanho que tá isso aqui. 48.5 GB, tá? E por que? Porque eu coloquei bastante... Fotos, né? Todos os jogos tem fotos agora. Beleza. Agora você clica Ctrl A. Você entrou na pasta ROMs, Ctrl A, Ctrl C. Clicar aqui, Ctrl V. Pode fechar até essa pasta aqui. Isso aqui vai demorar um pouco. Então, senhores, eu vejo vocês no nosso Recalbox pra gente ver como ficou aí o nosso... A nossa Raspberry. Bom, senhores, estamos de volta aqui no nosso console. E deixa eu mostrar algo pra vocês aqui. Tá vendo essas fotinhos, ó? Estamos de volta com as nossas fotos. Lembra o trabalho que a gente teve pra colocar elas? Então, tá aí. Vamos entrar agora em algum jogo aqui. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Isso aqui também tá legal, ó. Tá bem recheado. Que isso não são de PC Engine, né? Deixa eu mostrar aqui. Playstation tem coisas mais interessantes aqui pra mostrar. Justamente por serem telas estáticas. Infelizmente, eu acho que esse programa é muito novo. E eu vou colocar o vídeo ainda pro Recalbox. Infelizmente. Então, vamos pegar aqui alguma coisa. Ahn... Ahn... Reabout. Reabout. Legal. Deixou... Ahn... Ah, bom. Mickey. Mickey eu tenho ele, tá? É... Aqui ele tá dizendo que faltam algumas bios, mas... Ahn... Enfim. Ele funciona do mesmo jeito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ahn... Não funcionou. Em 720p, tá? Aí, ó. Esse é um dos jogos rodando, né? No nosso Recalbox. Roda liso, tá? Pra você não ver nenhum problema. E se você não gosta dessas Black Borders, dá pra tirar, tá? Aí depois qualquer coisa eu ensino a configurar. Enfim. Tem vários deles. Tem várias imagens prontas também. É... Coisa bem legal. Que vocês encontram em vários, vários outros sites, tá? Inclusive, eu acho que no vídeo anterior eu deixei alguma coisa. Mas se caso vocês quiserem baixar a imagem pronta, imagens prontas, me avisem que eu vou fazer mais um vídeo da Raspberry que eu devo pra vocês. Que é justamente o do... Da RetroPie, né? Ahn... Que é um outro sistema. Ele é igual ao Recalbox. Mas é um outro sistema, né? Então eu tenho que fazer também como é que se configura e tudo mais. Geralmente as pessoas usam mais o... O RetroPie. Bimbo Willie! É, esse aqui é realmente o do... Do Sega CD que vocês conhecem, tá? Vamos lá. Ae. Oi, Mr. Go. Oi, Mr. Go. Ó, o do Sega CD é um pouquinho mais difícil. Tomei. Tomei nada. Vem cá. Oi. Tem algumas coisas aqui dentro, tá? Por isso que eu desci aqui pra pegar. E eu vou tocar aquele sino que tá ali dentro, ó. Ae. Isso aqui, ó. Ahn... Pra cá. Ela se fica aqui, ó. Ae. Falha Nostra. Pra você que tem o PlayStation Classic, eu já mostrei. Eu acredito que eu já mostrei esse jogo nele. Também dá pra pôr, tá? Esse jogo aqui é europeu, mas... Não liga muito pra isso, não. Porque não vai fazer tanta diferença. Mais pra frente, tá? Mais uma vez. Oh, porra! Oh, velho! Oh! Que sofre, porra! Uh! Ae, peguei! Você vê que eles dão um respawn, né? Cuidado, tá? Au! Ae, peguei! Ae, peguei! Ae, peguei! Você não me assustou! Você não me assustou! Ae, peguei! Ae, peguei! Ae, peguei! Ae, peguei! Chega, corno! Morri! É, é foda! É foda! Agora, pra sair do jogo, Você tem que apertar uma sequência de botões Select mais start É isso mesmo? Ah não, desculpa Aqui é no caso o botão favorito que você escolheu Como eu estou usando aqui o controle SN30 Pro Eu aperto e seguro estrela mais start E ele sai do jogo Beleza Agora aqui a gente faz o seguinte Tá perto o A É isso mesmo Pra voltar Deixa eu ver aqui Neo gel também temos coisas Neo gel Pra entrar num jogo de neo gel Você vai ver que ele funciona liso Vou pegar um aqui Legal São todos bons né Calma aí Vou pegar um característico Jonas Indiana Nossa ele tem bastante coisa legal Cara Olha isso tem o 6 tem Isso aí eu tenho o Padrimcast Na verdade ele é Atom's Wave E saiu pra celular também esse jogo As ROMs que a gente tem aqui São as ROMs do Arcade mesmo Então pra você colocar crédito aqui Você tem que apertar o Select Tá vendo? Aperta start Faculta Feo Feo Meio Tengo O que é isso? 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 Eu basicamente... Eu sempre quis ter um Super Tangle Um Mega Porque... Ah! 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 Vambora! Eu basicamente só tinha um Mega Ou só tinha um Super Nintendo Isso variava de acordo com o tempo Né? Só que aí comecei a trabalhar Eu já comprei também Não é tanto... Tanto esforço assim pra mim Ah! 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 Não esforçava tanto pra comprar Né? Ah! Mas... Enfim... Como eu falei... Eu cresci com a do Super Tá? Nunca... Nunca tive a do... A do Sega CD E nunca imaginei... O Sega CD com esse jogo Tá? Um... Isso... Dá pra fazer aquele negócio assim... Tchau, tchau. Ai, ai, quase, mano. Porra! Bom, senhores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Qualquer coisa que vocês precisarem em relação a esse jogo. E é isso, pessoal. Fui!